Vai, vai com o bumbum tomtom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tomtom Vem é su bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tom-tom Vem é su bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Eu quero Vou treinar o bumbum Autenticamente falando Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexer o bumbum, vem desce o bumbum, vai mexer o bumbum